Não tem um jogador iluminado, como é o caso do Gabigol contra o Barcelona, que acha assistência para o Bruno Henrique, um passe, um cruzamento perfeito. O Flamengo sofre, o Flamengo tem dificuldades e acaba levando o jogo sempre para o lado da trocação, de aceitar o toma lá da cá do adversário. E o Flamengo é muito superior que o Barcelona, tecnicamente. Não precisa sofrer tanto. Então, quando a gente fala que existem pontos a melhorar no trabalho do Renato e existem até alguns problemas que ficaram claros no jogo contra o América, por exemplo, o América finalizando de dentro da área três vezes no primeiro tempo, não é que a gente está dizendo que o trabalho do Renato é ruim, o Renato não serve para o Flamengo. É que o Flamengo precisa evoluir e com o tempo o Renato também precisa entender essa necessidade, não fechar os olhos, ah, o meu time está ganhando, está tudo bem. Que pode ser que num jogo, numa eventual final de Libertadores, no Campeonato Brasileiro, ele tenha um nível de exigência que vai precisar mais do intuitivo e da genialidade dos seus jogadores. Eu só não entendo, Breler, você tocou no mesmo ponto que tocou o Rodrigo Matos ali no blog dele. Por que tanta preocupação em ter mais posse de bola num time que está enfileirando goleadas? Qual é o tamanho da importância de ter mais posse de bola num time que goleou várias vezes vários adversários, adversários desde mais fracos que estão lá embaixo da tabela até adversários de cima da tabela. Para que ter mais posse de bola? A gente pode citar vários times, a gente pode citar o Santos do Fernando Diniz, que cansou de ter posse de bola e perder jogo. E a gente pode citar também para o lado, para o seu lado que você está argumentando, e eu concordo, a gente pode citar o Barcelona do Guardiola, que tinha 80% de posse de bola e ganhava de todo mundo jogando um grande futebol. Então tem posse de bola positiva... Tem individualidade para resolver também, né? É, muita individualidade. Muita individualidade também. Mas assim, eu não consigo entender porque a preocupação em ter mais... Eu entendo a preocupação em ter mais segurança defensiva, e eu concordo com vocês. Que eu também acho que o Flamengo precisa se cuidar mais. Mas para que ter mais posse de bola num time que está goleando todo mundo? A questão, Abel, é que a posse de bola é só uma variável. Mas é uma variável importante para medir a segurança do time, a capacidade de criação. E nesse caso, há times que controlam o jogo sem a posse, com jogo mais vertical, com muita intensidade na marcação. Esse Flamengo tem tido dificuldades, e uma das formas de melhorar, quando você tem qualidade no elenco, quando você tem fartura de talentos, é ter mais a bola no seu pé, ter mais esse controle, que não precisa ser agressivo o tempo inteiro. Mas o Flamengo tem potencial para ser dominante nesse aspecto também. E nos últimos resultados, a gente está falando de uma derrota para o Grêmio, um empate com a América, em que o Flamengo sofreu muito, a América levou muito perigo à defesa, e um 2x0 sobre o Barcelona, que é uma vantagem muito importante na Libertadores, mas com graus, com doses muito cavalares de sofrimento, diante da desigualdade técnica entre as equipes. O Fabián Bustos conseguiu fazer um jogo igual contra o Flamengo, mesmo tendo uma equipe muito inferior. Então, por isso, eu vejo que não é só pela posse de bola. O Renato precisa entender que o Flamengo, controlando as partidas, ele vai estar sempre mais próximo da vitória, e vai sofrer eventualmente, vai ter um jogo ou outro que o adversário vai pressionar, vai criar alguma coisa diferente. Mas se com esses jogadores, e ele teve no elenco um acréscimo ainda maior, Andréas Pereira, que é um jogador muito bom, o Kennedy, que te dá profundidade, intensidade pelo lado. Então, tem muitas alternativas para o Renato fazer esse Flamengo mais dominante, porque qualidade para isso sobra. Ele tem muitos jogadores para fazer diferentes tipos de variação, e às vezes esse repertório do Flamengo tem se limitado a uma bola no pé do Arrascaeta, um Gabigol decisivo, um gol de arrancada do Bruno Henrique, ou até mesmo do Michael, e a gente sabe que o Flamengo pode mais do que isso. Mas quando você tem esses caras, você não espera isso exatamente? Não é isso que... Você tem que ter um jogo coletivo muito forte para segurar as individualidades. Sim, mas quando a coisa aperta, tem muito jogo... Quando a coisa aperta, você não olha para quem é o cara do time, quem é o craque do time, ali vai resolver, e resolve. E o Flamengo tem vários. O Flamengo tem o Arrascaeta, o Flamengo tem o Gabigol, o Flamengo tem o Bruno Henrique, o próprio Everton Ribeiro, que esteve embaixo e tal, mas é muito bom jogador. Enfim, sobra no pé de um desses caras, eles... E não é todo... É que assim, eu acho que a gente colocou o Flamengo num patamar de cobrança e de exigência pelo elenco que tem, que melhorou ainda esse ano, ou no ano passado, pelo que mostrou sobre o comando do Jorge Jesus, que agora a gente acha que é espetáculo todo o jogo. E talvez não seja bem assim. Eu acho que tem uma dificuldade muito grande, não em relação ao Flamengo, ou qualquer tipo de análise que a gente possa fazer. Uma coisa é o que a gente quer que o time faça. Outra coisa é tentar entender o que o treinador quer que o time faça. E o que o Renato quer que o time faça? São coisas completamente diferentes. O Renato quer, me parece, que é isso aí que a gente tem visto. Individualidade? Não, além da individualidade, é o seguinte, o Flamengo, o domínio do Flamengo com o Renato vai ser um domínio assim, que o Flamengo às vezes vai chutar 15 vezes, e o adversário vai chutar 12 ao gol do Flamengo. E pode ser uma visão do Renato. E assim, o risco disso é grande? O risco disso é grande. Ele vai ganhar muitos jogos assim, talvez em alguns jogos que ele poderia ganhar, ele não vai ganhar assim. Porque eu acho que quando a gente vai falar de um time de futebol, ou de como o treinador quer que o time jogue, a gente coloca muito a nossa vontade. Olha, a nossa vontade é o seguinte, o Flamengo tem condição de chutar 19 vezes, e vão chutar duas ao gol do Diego Alves. É uma situação que pode acontecer? Pode acontecer. O Renato talvez pense o futebol de uma maneira em que ele vai chutar 15 vezes, e vão chutar 13 ao gol dele também. E ele pode ganhar jogo assim, e pode perder jogo assim. Então, assim, o que a gente tem visto, que o Breller falou e concordo, em relação à trocação, é que o Flamengo não controla o jogo, ou o Flamengo não domina o jogo, apenas o Flamengo atacando muito, e o adversário respondendo pouco. Não, o adversário responde muito também, e o Flamengo ataca muito também. Só que o Flamengo tem o Bruno Henrique para fazer gol, às vezes o Barcelona tem o Garcês, que é um jogador que é bom, mas não é o Bruno Henrique. O Flamengo vai ter o Gabriel para fazer gol, o Barcelona vai ter o jogador que é um preciado, que é bom, mas não é o Gabriel. E o Renato vai ter a vantagem e a desvantagem de ganhar jogos assim, e de ganhar outros jogos que não sejam assim. Eu acho que é mais ou menos por aí. A minha única dúvida é se o recorte para essa opinião, para esse estudo, são só os últimos dois ou três jogos? Pois é. Ou é toda a passagem? Porque essa conversa começou a aparecer recentemente. Essa é a minha dúvida. Ah, porque perdeu para o Grêmio e empatou com a América, agora nada presta. Ou é desde que o Renato chegou, que ele tem trocentas goleadas aí. Tem um tempinho. Fala aí, Breyler, fala aí. Olha, se a gente lembrar, eu falei ontem no estúdio do jogo Flamengo e Olímpia no Paraguai. Flamengo ganhou de 4x1. Uma vitória no placar, a gente olha, o Flamengo sobrou. Mas na partida, a gente viu o Flamengo sofrendo demais para conseguir controlar o jogo, mesmo com uma ótima vantagem no placar. E quando o jogo estava 0x0 também, o Olímpia conseguia dar umas estocadas e ter até momentos de controle sobre o Flamengo. Então, nesse aspecto, eu vejo que a Libertadores hoje, se antes era esse torneio em que dava para ir na raça, na força, na mobilização, hoje exige um pouco mais. E exigir um pouco mais do Flamengo não é colocar uma cobrança desproporcional no treinador. Não vejo ninguém, muito menos na torcida do Flamengo, pedindo cabeça para o Renato, dizendo que ele não é técnico para o clube. Não é por aí a conversa. A conversa é mais por uma questão construtiva de como esse Flamengo, com os jogadores que tem, pode ser melhor ter até uma... Se a gente olhar pelo elenco, o Flamengo tem time para brigar em todas as competições, é favorito em todas elas, até porque tem muito... O Palmeiras, a gente fala, o Palmeiras na Libertadores é que venceu no ano passado, já tem essa casca. Mas o Flamengo tem tudo. Tem casca, tem espírito vencedor, tem coletivo, tem técnica, tem jogadores geniais. Então, são muitas condições favoráveis para o treinador trabalhar. E por isso, a própria... O Pratos falou, Ah, muitas vezes a gente quer... A nossa forma de olhar o futebol, a nossa forma de enxergar, a gente espelha na exigência ao treinador. Mas a torcida do Flamengo se tornou mais exigente. Torcedor do Flamengo, no ano passado, o Rogério Senna é questionado o tempo inteiro, mesmo depois de ser campeão brasileiro. Então, isso mostra que o torcedor quer ver o time jogar bem, quer ver o time ser dominante, porque sabe que tem potencial para isso e tem potencial para brigar por títulos em todas as competições que disputar. O que eu estou pensando aqui foi no Rogério Senna e eu lembrei do Domênic também, né? Domênic Torrento. O trabalho do Renato não... Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Próximo.